Márcia Barreto, parte 6 da terapêutica Angel Healing, a cicatrização das feridas da alma pela energia dos anjos. E vou apresentar nessa parte 6 mais algumas ferramentas de leitura de campo. Então a próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês é a ferramenta que eu chamo as áreas da vida. É uma ferramenta baseada no conceito do Feng Shui, de que nós temos 8 áreas que precisam estar em harmonia para que a gente tenha equilíbrio, prazer, felicidade, alegria, consciência, expansão. Essa ferramenta é usada de uma maneira muito interessante. Nós vamos pesquisar que área da vida requer mais atenção pra que aquela questão que você está trazendo no seu corpo seja passível de equilíbrio. Vou dar um exemplo, você tem um problema financeiro, você reclama de falta de prosperidade. Nós podemos identificar nessa ferramenta que o norte magnético, aquela área que requer maior atenção, é a área da família. O que a gente pode compreender aqui? Que ou esta sua dificuldade é uma dificuldade na sua história, já foi vivida pelo seu pai, pelos seus avós, pela sua família, e se repete. E que enquanto essa história, essa ligação não for quebrada, você vai continuar tendo essa dificuldade. Então, essa é a ferramenta das áreas da vida. Depois a gente tem uma outra ferramenta incrível, que é a ferramenta do autoconhecimento emocional. Nessa ferramenta, uma série de perguntas são feitas ao cliente. Como você sente isso? Como você vê isso? O que que estava acontecendo quando isso começou a dar errado? E a gente vai percebendo que energia vai surgindo ali. Então, essa é a ferramenta de leitura do campo emocional. Nós temos também a ferramenta de leitura do que eu chamo de sabedoria interna. O que você sabe sobre isso que está acontecendo, que se você permitisse ver de outra forma, sem julgamento, sem negatividade, sem um ponto de vista que não é seu, sem pensar na opinião dos outros, poderia mudar tudo. Então, o que que a sua sabedoria interna te diz sobre isso que você não está percebendo, que você não está vendo, que você não está usando. Temos uma outra ferramenta também que eu chamo de ferramenta de expansão energética. Essa ferramenta, ela tem inclusive a imagem do método cristal, da espiral do método cristal, e essa ferramenta é usada quando a gente está naquele momento de vida que a gente diz assim, não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei qual é o próximo passo. Essa ferramenta é a ferramenta ideal para a leitura de campo. Para cada uma dessas ferramentas, nós temos uma série de perguntas que vamos trazer para o nosso cliente, ou para nós mesmos, quando fazemos para nós, que vão procurar abrir e expandir a nossa consciência. Uau! Nos dá ar, nos dá possibilidade de perceber o que que está acontecendo ali, e aí sim, escolher a mudança, escolher novas possibilidades. Então, nessa parte, eu apresentei para vocês a ferramenta da expansão energética, da sabedoria interna, do autoconhecimento emocional e das áreas da vida. Vamos conhecer ainda mais quatro ferramentas de leitura de campo na próxima parte.